Qual das peças que você vai ensinar pra gente, Maria Adina? Que a gente fica encantado aqui com as peças, né? O cesto de costura. Olha o cesto! Isso, o carrinho também, e aí esse cesto acompanha o carrinho. Acaba sendo um kit, né? Um kit, um kit. Que você põe na base dele, né? Isso. Depois eu vou mostrar que essa peça está também na revista de patchwork. Como é que a gente começa então, hein, Maria Adina? É a técnica foundation também. Foundation, né? Foundation, só que é um foundation diferenciado, porque ele tem essa linha aqui divisória que se torna assim mais difícil pra iniciante. Mas eu vou começar aqui. Depois deixaremos o foundation, né? Lá no nosso site, né? Porque na verdade é a medida dele, né? A construção dele, se é que podemos chamar. Que fica realmente muito bonito o foundation. Ele vai começar do mesmo passo do foundation. Que é a numeração, né? Que você fala, né? Eu vou colocar o direito do meu risco com o avesso do meu risco com o avesso do meu tecido. Só mostra pro pessoal, o número um, ó. Tá aqui o número um, né? Ele vai crescendo como se fosse assim, circular, né? Uma construção mesmo, é. Eu vou fazer aqui o mesmo passo do um ao cinco. Eu vou costurar o tecido marrom. Vou colocar direito com direito. No tecido, no tecido, no número dois. E vou passar uma costura. E aí tem o risco, ó. O pessoal tem que acompanhar, né? Por cima do risco, né, Mariádia? Isso, eu vou costurar o meu risco. Esse passo, Doutor, eu vou fazer em todos. Do dois ao cinco. Eu vou fazer esse mesmo passo aqui, ó. Trouxe adiantado. Porque o mais difícil de entender é esse... Essa parte. Eu vou pegar a minha tira, que ela tem sete centímetros, né? Vou colocar aqui, nessa linha divisória, que divide aqui o tecido. Vou colocar um centímetro pra cá. E vou fazer a costura. Mas eu vou começar aqui no número seis. Essa parte maior, eu vou colocar ela pra cá, ó. Trazendo um centímetro pra cá. E vou costurar. Acompanhando sempre a numeração, né? Sim. É. Eu costurei. Aqui eu vou trazer o meu tecido pra cá, ó. Fazendo uma dobra nesta linha. Aqui eu vou virar e vou cortar. Aqui eu não preciso nem da régua. Eu já sei que eu preciso dessa margem. Aqui eu venho com a tesoura mesmo e corto. É, facilita, né? Pra continuar. Pra continuar. Pode ficar pra trás. Eu venho novamente. Com a parte menor pra cá, um centímetro. E a parte maior pra cá. Sempre é bom alfinetar bem, pra levar na sua máquina de costura, né? Uhum. Pra não ter surpresa também, é importante. Vou costurar novamente. Parei aqui na minha linha. Divisando. Novamente, eu vou trazer o tecido pra trás, que vai ficar com esse vinco, aqui, ó. Com essa junção, descritado. Aqui eu trouxe ele já adiantado, que ele vai ficar assim, tá vendo, ó? A repolhada. Em volta de todo o seu fundejo, né? Aqui eu vou trazer o meu tecido pra frente, formando um vinco e a minha entratela para trás. E vou fazer uma costura nesse vinco. Aqui ele vai ficar assim, ó. Todo, com essa costura aqui, ó. A ponta, né? Igualzinho estava no risco. Pra gente pegar aqui, ó. Pode mostrar. Sempre tinha essa ponta aqui em todos os lados, né? Essa linha aqui, divisória. Porque quando chega aqui que a gente vai costurar, tem o sinal de igual também no molde da revista. Que é pra pessoa saber que todos são iguais. Só muda aqui na linha divisória. Eu vou pegar uma tira de sete, duas tiras de sete e meio por dezessete e vou costurar nas duas laterais. Vou pegar uma tira de quatro e vou por vinte e vou costurar aqui em cima, formando esse bloco, ó. Que eu trouxe também pronto. Como esse bloco, coloquei no meu feltrinho e quiltei. Eu vou pegar o meu molde, que eu trouxe também, e vou riscar. Vou sobrepor aqui, ó. Vou riscar. E eu também corto no risco. Porque a bolsa, quando ela já tem o molde no tamanho exato, se a gente deixa a margem de costura, dá diferença depois. Na montagem da bolsa ou do cesto, porque esse daí tem a mesma montagem de uma bolsa. Eu vou fazer isso daqui quatro vezes. Estou vendo que são as laterais do meu cesto e vou cortar. Estou cortando no risco. E claro que tudo isso está aqui, nesta revista de patchwork, né? Que a editora Minuano traz para vocês, com a Maria Adina aqui embaixo, com esse sorriso bonito aqui. Tem os moldes também, tem todo o passo a passo. Encontra no site edminuano.com.br. Encontra também nas bancas de todo o Brasil. É muito importante aí você ter uma revista com conteúdo, com os moldes em tamanho natural. E no site edminuano.com.br. Você decide se você quer fazer o combo com quatro, com sete ou com dez revistas. Olha aqui os moldes, ó. Isso é muito interessante aí para você que procura sempre pelas revistas de patchwork, sempre pela editora Minuano. É grande parceira aqui do nosso programa, www.edminuano.com.br. Visite sempre o site da editora Minuano, que traz para você esta revista de patchwork, como outras com conteúdo exclusivo. Aqui, Doutor, eu cortei também o fundo, uma vez no tecido, quiltei também e eu vou costurar. Aqui, Doutor, eu costuro, deixando, iniciando a costura, um centímetro para frente e paro também um centímetro antes de finalizar a minha costura. E vou montar esse cestinho aqui que eu trouxe adiantado. Eu também adiantei as alças, né, que eu corto uma vez também no molde, para o tecido, uma vez para o fogo, uma vez a manta, costuro e desviro e eu prego aqui embaixo. na lateral da minha cestinha. Vou desvirar ela. Aqui eu falo um centímetro antes de finalizar a costura e um antes de iniciar, para eu poder ter esse acabamento aqui, ó. Eu não consigo juntar. Ela vai ficar assim. Eu prego o botão ematado aqui também. Para a minha cesta ficar assim. Que linda, hein? Faço também os portos, alfinetes, como decoração, né? Tudo que fizer, os detalhes, incrementa, né, a peça. E o forro também. Eu corto o mesmo molde, uma vez para o forro e quatro vezes as laterais. Vou costurar no mesmo passo da minha bolsa, o meu cesto. Eu vou colocar. Eu não desviro o meu forro. Eu vou deixar... Direito com direito, né? Direito com direito. E vou encontrar somente as costuras aqui, ó. Eu encontrando as costuras, eu sei que no final ele vai dar certo. Vou alfinetar. E apareceu o telefone da Maria Adina também, né? Quem quiser tirar dúvida com ela, ligar para ela. Tem as apostilas também, né, Maria Adina? Tem, eu tenho. Dá curso também, que fica corrido uma aula assim. Tem, eu tenho. Dá curso de betiwork, bonecas. Fiz também para essa revista, que foi uma edição especial, a capa de violão. A capa... E tem a peça da capa, que está lá atrás também, né? Tenho, tenho. Fiz... Doze peças, Dotan, inclusive infantil também. Está muito bonita a revista. O pessoal vai procurar no site, né? Isso. E depois desvira, vira tudo e já está com o forro. Isso, e já está pronto, que ela vai ficar... Não, não dá para pegar, ela vai ficar assim. Está mostrando bem, ó. Aqui, ó. Nesse modelo. Só queria mostrar aqui, ela quer mostrar que é a parte interna. Isso. Está toda ela com esse acabamento, ó. Só mostrar, pessoal. Parabéns, hein, Maria Adina? Obrigada. Os detalhes aqui da peça. Ela vai voltar mais vezes. Fiquem tranquilas, trazendo sempre betiwork, assim como as outras peças, ideias, sugestões, que são importantes aí. Tchau, 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 tchau.